O filho pode ser planejado, esperado ou, de repente, chegar na vida da gente. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quando a pessoa fala que tem um filho e tal, a gente imagina que vai ser muito bom, mas a gente não consegue ter ideia do que é. Antes eu pensava só em mim, agora antes vem os filhos. TV Repórter discute o papel dos pais, da família, das escolas, nos primeiros anos de vida das crianças, chamados de primeira infância. A escola de educação infantil não tem alunos, nós temos crianças. E por isso que lá a gente não tem aula. A gente está preocupado com experiências educativas. Nosso papel como adultos é prover as crianças de estímulos que ajudem a compreender o mundo. Domingo, 5h30 da tarde.